Aplausos Aplausos Eu cantei Route 66 Para mim foi muito bom ouvir um comentário da Alma Thomas, que é uma cantora que eu admiro. Para ela dizer que eu representei bem o jazz para mim. Foi incrível. É muito raro aqui no Brasil a desenvoltura para improviso. E você fez isso aqui e representou muito lindamente. Com 99 pontos, eu ainda empatei com a Vanessa. E foi um fator a mais ali, o nervosismo naquela situação. Xter, ela vai para o primeiro lugar. Eu acho que o Canta Comigo tem sido uma escola. Eu estou muito grata por fazer parte disso aqui. Espero ser tão bom quanto foi para mim na apresentação passada. Canta Comigo. Olha! A mesma praia, a mesma praia. Aquela vem com o Jazz agora de novo. Nunca sabia o quanto eu te amava. Nunca sabia o quanto eu me importava. Quando você colocou suas mãos em volta de mim. Eu tenho um fator que é tão difícil de ver. Você não pode acreditar. Nioca. Nunca sabi. Música okay A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto